Sabe aquela reserva especial guardada por um momento único? A Guerini Planejamentos, uma das maiores urbanizadoras da região, escolheu este momento para dividir com você. Reserva Especial Guerini. São lotes de alto padrão, prontos para morar ou para construir nas melhores localizações de Salto e Porto Feliz. É a oportunidade que você esperava para fazer o melhor negócio do interior de São Paulo. Reserva Especial Guerini. Reservado para você.